Câmera gravando, estou em foco. Então, eu acabei de jogar a DLC do Last of Us, o Left Behind, e eu vou falar um pouquinho o que eu achei da DLC sem cortes, sem blá 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 blá. Então, pra quem não sabe, a DLC foi feita mais pra quem já jogou o jogo, pra meio que já sabe a história mais ou menos que acontece e serve como uma lacuna pra preencher algo que acontece na história principal entre duas estações que acontece um evento x1 e quando começa a outra já passaram-se algum tempo e você meio que joga nesse meio tempo entre as duas e você joga com a Ellie nessa coisa dela tentando ajudar o Joe depois que o Joe empalado e fica tudo mal e o jogo, a DLC em si eles passam em dois shoppings diferentes um no presente e outro no passado o do presente é a Ellie com o Joe tentando achar um kit médico pra curar o Joe pra suturar a ferida dele e no passado dela com a amiga dela esqueci o nome a Riley que é a história das duas depois de um tempo que a Riley deixou a Ellie pra trás aí depois de uns 46 dias ela volta e as duas vão pra um outro shopping ou seja, o jogo basicamente se passa em dois shoppings um no presente e um no passado que a história é basicamente se passa no presente com flashbacks do passado e você controla a Ellie nesses dois momentos bem diferentes no presente é mais focado nessa coisa da Ellie que tem a sobreviver porque tem alguns clickers tem humanos também e no passado é mais a história da Ellie e da Riley você meio conhecendo assim um pouco da amizade das duas e claro que pra quem já jogou o original sabe o que vai acontecer no final daquele dia onde as duas estão ali mas caso você não tenha jogado ainda não vou dar spoilers mas é um acontecimento meio triste que vai acontecer e pra quem já jogou sabe o que vai vir quanto a duração do jogo da DLC ela tem duas horas duas horas e meia no máximo não é uma DLC longa difícil nem nada mas como é The Last of Us é incrível e é demais porque parte os gráficos não tem muito o que falar porque os gráficos são bonitos etc e tal mas a DLC principalmente se foca mais na história do que realmente no gameplay em si porque se você meio que tá acostumado do The Last of Us do jogo mesmo naquelas arenas aquelas arenas específicas onde você tinha que ficar fugindo de clickers aí depois você matava os clickers aí vinha humanos e você matava humanos a DLC praticamente não tem isso são alguns momentos em específico que tem isso principalmente com a L do presente a do passado basicamente não toca nesse assunto porque eles passam alguns anos antes e coisa e tal e o que mais é meio que um contraste entre as duas porque a do presente a gente tem uma paleta de cores bem fria assim porque tá no inverno lógico e do passado é meio que verão então são cores bem quentes e cores bem frias que meio que retratam esses dois momentos distintos da L portanto que no presente ela tá meio que solitária triste é uma paleta mais triste de cor e no passado meio que ela mais infantil mais criança com a melhor amiga dela brincando no shopping que é basicamente o que se trata o jogo que é bem mais da questão das duas da história das duas como duas grandes amigas que uma deixou a outra pra trás mas voltou e você meio e essa que é a graça do jogo porque ele decide se focar principalmente na história das duas tanto que tem algumas partes sim que vai ter ação que você vai encontrar clickers e humanos você vai tentar jogar um contra o outro e ficar meio de fora só pra ver o que vai acontecer perto do final vai ter uma açãozinha mais longa e tal mas é principalmente sobre as personagens e são coisas é um muita gente pode não gostar disso principalmente por conta mais disso de ah mas eu quero um gameplay eu quero uma ação quero não sei o que mas o left behind não é muito focado nesse sentido ele é mais sobre elas como eu já disse várias várias vezes agora há pouco e quando elas estão no shopping meio que o caminho o jogo pega um caminho meio que diferente porque vão ter três quatro acho que três ou quatro cenários específicos que você vai poder interagir com o cenário e com a personagem vai ser meio que a interação entre essas duas adolescentes duas amigas que se fosse na vida normal já teria acontecido você sai com seus amigos pra ir pro choque por exemplo vocês brincam vocês conversam se divertem e o jogo meio que segue esse caminho meio que duas amigas indo passear no shopping a diferença é que já foi tudo pro caralho e tem uma parte que eu acho sensacional que eu não vou dar spoilers mas é quando elas entram no fliperama e é pra mim tipo o que resume o DLC é basicamente isso que acontece no fliperama que mostra que no fliperama e depois mais pra frente quando envolve outra coisa que envolve água mas é basicamente isso é um DLC sobre uma vida normal sobre duas personagens que deram o azar de cair numa situação muito ruim mas é isso vale os 31 reais muita gente pode falar que não vale porque duas horas de jogo 31 reais quase não tem ação mas eu digo pra vocês vale bastante porque pra quem gostou de Lash of Fuzz mais um pouco de Lash of Fuzz e indo além disso eu acho que vale muito a pena então acho que é isso gostou do vídeo joinha se inscreve no canal aquela coisa de sempre e até mais que não tem ação Obrigado.